Recado do telespectador DDD 3399-1114-43 Abraçando minha amiga Patrícia, tá lá no Planalto Ô Patrícia! Boa tarde, meu amigo Nico Espero que todos aí estejam bem É, Hugo, estamos bem, graças a Deus Estou passando aqui pra parabenizar minha tia Lúcia Que hoje completa mais um aninho de experiência E desejar toda a felicidade do mundo pra ela Felicidades, titia! Grande beijo, obrigado Nico e toda a galera do Balanço Geral na foto Eu, titia, Lúcia e o filho dela, o Lúcio E num canto da casa, uma churrasqueira Em cima, picanha, dentro, brasa viva Ao lado, refrigerante, sucos e outras bebidas a gosto E na cadeira ao lado, vazia, eu lá não estava É Aí, Hugo, estamos juntos Boa tarde para o melhor jornal da galáxia Galáxia, tudo que envolve É, onde tem ET Onde tem ET lá, One? Em Marte? Marte tem ET? É lá, onde tem tudo Tudo é a galáxia, as estrelas, tudo, tudo, tudo Nós somos os melhores Falou, tá falado Nico, oê! Você anota On Million Que é isso, hein? On Million, que conversa é essa? Milho? One Million é em inglês, rapaz, é um milhão One hundred é cem Né, Felipe? One Million, um milhão É em dólar? Eu sou mesmo Sou mesmo Aqui é o Edilson Do bairro Alipinho Coronel Fabriciano Manda parabéns para mim Para o meu filho Elison E para a minha irmã Ilza Pois hoje é o nosso aniversário Todo mundo faz aniversário no mesmo dia Ele, a irmã e o filho Aí, ó É, lá no Alipinho Coronel Fabriciano É, uma hora não vai aparecer aí Para comemorar esse aniversário Você vai ver Próxima! É ele aí, ó Mexe o cabelo do Júnior aqui, ó Dom Buquerque Diz que demora meia hora Para cortar o cabelo do Júnior Hã? Dom Iapoque ao Chuí Hã? Hã? Quero ver ele cortar o do Cleferson Boa tarde, Nico Estou aqui ligadinho Eu e minha equipe No seu programa Estou louco Para que chegue sexta-feira Para você fazer aquela dancinha Um abraço É, DJ Eu acabei de dançar um dia desse Sexta-feira Já está chegando de novo O Gabigol está judiando também, né? O Gabigol, ele está Hã? Dez músicas É, patroa Vou trazer um salgadinho Para o Gabigol amanhã A ela aí, ó Oi, Nico Boa tarde Que Deus te abençoe sempre Enroladinho Gabigol de salsicha Trazer para você amanhã Que Deus te abençoe sempre Sou a Maria de Fátima Do Bairro Mãe de Deus Gostaria que você Mandasse um abraço Para minha neta Camille Que faz mais um ano de vida Seus pais Andresa e Marcos Paulo Seus irmãos E toda a família Desejamos muitas felicidades E que Deus Abençoe sempre Sou ligada No BG Você são nota mil Nico Oi A Camila mora no Rio de Janeiro Ô Camila Mora no Rio de Janeiro Eu não tenho amigos Lá ainda não, hein Rio de Janeiro Barra da Tijuca E levar a gente No Maracanã No Engenhão São Januário Não, Raial do Cabo É outro lado Eu conheço Aí Camila Não tem meu nome aí Negócio de Instagram aí É Pagar hotel Mas não Tem amigo Oh Estava cantando Em algum lugar Estou vendo o microfone Lá de cantar Boa tarde Nico Passando aqui Para pedir a você Que mande um grande abraço Para minha filha Ana Júlia Que está completando 15 anos Que Deus abençoe Com muita saúde E grande sucesso Na sua caminhada E nos caminhos do Senhor Feliz aniversário É a Graciele Cumprimentando a Ana Júlia A Ana Júlia Provavelmente é essa Que está em destaque Né Lamonier Todo mundo de preto Ela de vermelho Ela que é a atração da noite É 15 anos Passa rápido Né Ana Júlia Olha lá Lamonier Nós três são brutos Menino Nós três são brutos Boa tarde Nico Aqui é a Michelle Do Barre Bela Vista Um abraço para você Você anota Mil Michelle E os meninos E eu Eu estou lá Colado Onde tem a televisão Aparece eu Oi Nico Aqui é o Gabriel De Almenara Assisto você todos os dias Na hora do almoço Manda um salve Para a galera de Almenara Vamos mandar um balança Para Almenara Balança Almenara Audiência lá Pipoca menino Próxima Vai ela aí Está mostrando Seu que Seu que lá Boa tarde A todos vocês Do Balan Geral Nico Boa tarde Que Deus abençoe Todos vocês Amém Manda um abraço Para minha tia Edilene Barros Do bairro Vila Bretas Hoje é aniversário dela Muito obrigado Ela é irmã da minha mãe Edinalva Barros E o Miguel Braza É vizinho Então o Miguel Vai dar um beijo Nela por mim lá E comer um bocado Salgadinho Né Miguel É Se tiver torta de frango Você sabe né Nico Boa tarde Que bom ter você de volta Estou de volta Firme e forte Graças a Deus Voltei ontem Foi ontem Manda um abraço Para minha irmã Lúcia Que está fazendo aniversário hoje Somos aqui do Bairro de Lourdes Quero desejar um feliz aniversário Para ela E parabéns também Para o seu Para o nosso Para o melhor jornal Do Leste Mineiro Você é milhões É Alice Eu vou encontrar com vocês aí Estou sempre no Bairro de Lourdes Tomando meu café É lá no Ronan Alô Ronan Próxima Oi Nico Boa tarde Manda um abraço Para as minhas amigas Vanessa Virlene Keila Rose E Mônica Do Planalto 2 Elas adoram você Ó Vanessa Virlene Keila Rose E Mônica Do Planalto 2 Vou abraçar todas elas Aqui na Ó Aí ó Perfume renovado Que isso Bebiano Perfume renovado Rapaz Perfume renovado Aí ó As meninas As meninas me adoram lá Vanessa Virlene Keila Rose E Mônica Eu vou aí no Planalto 2 Abraçar vocês Você é o melhor apresentador da região Falou Tá falado Você é o melhor apresentador da região Adoro o seu programa Olha o outro Com esse gatinho dele Você é o melhor apresentador Deixa eu falar Bebiano Tô apresentando Você é o melhor apresentador da região Toda hora que eu falar Você vai falar um gato Você é um dos melhores Olha lá Você é o melhor Adoro o seu programa Sou a Rita E moro no Jardim do Trevo Balança Nico Vou mandar o balanço pro Trevo Balança Trevo querido Trevo querido É onde mora o Editozão Tá O Tubara O Tubara é de lá Vem comigo aqui Vem comigo